Bom, vocês viram aí, né, no SBT e Você do Bem, que a gente mostrou artesãs, né, fazendo crochê, fazendo trabalhos manuais, né? Mas, gente, pra ser artesã, é preciso também ficar atento a alguns detalhes, né? Não é só saber fazer. Você tem que ficar atento a detalhes pra que o negócio realmente vire, pra que você consiga ganhar dinheiro com isso e ser valorizada. Vamos ver as dicas? Oi, Patrícia, tudo bem com você? Oi, Mira, tudo jóia, prazer estar aqui falando contigo. Muito obrigada. Patrícia, logo de cara, quando eu recebi o seu contato, né, mentora de artesãs, eu achei muito legal isso. Me conta um pouquinho mais sobre o teu trabalho, no que você auxilia essas artesãs, pequenas empresárias? Então, tudo começou, na verdade, eu sou formaria de administração de empresas, né, e trabalhei por 15 anos como gestora hospitalar. E quando eu decidi fazer a transição de carreira, eu falei assim, não, eu quero pegar essa minha experiência com negócios e levar pra mais gente na internet. E eu encontrei no mercado do artesanato pessoas carentes de conhecimento de negócios, sobre negócios. Elas viam muito apenas como uma renda extra, né, e muitas vezes elas produziam, vendiam e não viam o dinheiro entrar propriamente dito. Então, a partir disso, eu desenvolvi primeiro duas turmas de mentoria, que eu ia acompanhando ao vivo, né, semanalmente. E aí eu desenvolvi um curso online, que tem as mentorias ao vivo também, mas a matéria tá toda gravada. Mas, tipo, a mentoria é o acompanhamento ali no A1. É online também, mas faz uma sala de reunião pra todo mundo. Tá, entendi, que legal, né, porque é bem isso que você falou, né, eu acho que quem começa no artesanato, ou começa porque, ah, eu levo jeito, eu tenho uma mão boa pra artesanato, as coisas que eu faço ficam legais, né, e disso daí até se tornar uma vendedora, uma empresária, é um processo longo, né. Agora aqui na quarentena eu percebi que teve muito aumento de artesãs, né, principalmente as costureiras fazendo máscaras, e elas, assim, estão vendendo bastante, né, você acha que aumentou? Isso aí vai ser bom pro mercado depois que tudo passar? Olha, vai ser muito bom, até porque elas, o artesanato, na verdade, se a gente pegar historicamente, ele é um dos trabalhos mais perenes, né, não tem tanta variação, porque, quer dizer, tem a variação, mas porque as artesãs se adaptam ao que o mercado tá pedindo, né, então elas estão sempre se reinventando, então se a moda tá mudando, elas estão mudando junto, né, veio a crise e aí elas vão e incorporam isso também. Então tem muitas artesãs do ramo da costura que foram pra fazer máscaras, né, e aí a gente já vê a criatividade delas, né, pegam a máscara e já faz uma bandana, assim, pra ficar tudo combinando e vender. E tem outras que acham soluções, assim, que você fala, meu Deus, é genial, né, então artesãs que fazem decoração pra festa, elas se juntam com quem faz salgadinho, quem faz o bolo, faz a festa na caixa que elas falam, entregam nas casas, então tá fortalecendo. Tá todo mundo se reinventando, né, esse aqui é a verdade. Ô Patrícia, tem muitas artesãs que elas, assim, elas sabem fazer, às vezes começaram porque uma amiga começou e aprendeu, ou às vezes vem de família, né, mas essa pessoa não fez um curso, ela não se profissionalizou, vamos dizer assim, ela não foi aprender uma técnica com alguém e tudo mais. Você acha que é importante que num determinado período do trabalho, né, desse processo de vida de artesã, essa pessoa tem que parar um pouquinho e ir fazer um curso, estudar um pouquinho a respeito do que ela faz? Olha, Mira, sim, por quê? A todo tempo surgem técnicas novas, a moda tá sempre mudando, a situação tá mudando, o cliente fica mais exigente, querendo produtos mais personalizados, então é sempre bom que ela esteja se atualizando. Até porque, é, quando a artesã, eu brinco que tem a artesã, a artesã, artesanal e artesã empreendedora, né, a artesã empreendedora, ela não para, ela tá sempre aprendendo, sempre buscando o melhor, pra oferecer o melhor pro cliente, né, então, é, é, o ideal é que ela esteja sempre buscando se melhorar. Tá, uma das coisas também que eu vejo que acontece muito dentro do artesanato é a desvalorização do produto, né, é aquela coisa assim, puxa, fui eu que fiz, eu fiz na minha casa, é uma coisa simples, às vezes é maravilhoso, como você bem disse, né, tem muita criatividade envolvida, mas na hora de precificar, é complicado, né, que essa artesã olha e fala, ah, eu queria pedir 15 reais, aí, mas eu acho que vale 30, mas eu vou pedir 10, porque eu fiz em casa. Essa também é uma batalha, a hora de precificar as coisas? É uma luta, é, é, eu acho que é a maior dificuldade de todas elas, tá, de precificar e se valorizar. Então, tem a precificação, a parte técnica mesmo, né, que a gente coloca ali, é, todos os custos, né, diretos e indiretos da peça, é, e também, aí ela coloca a mão de obra dela, e depois disso, ela coloca a margem de lucro. Certo. Quando vai pra colocar a margem de lucro, elas falam assim, nossa, agora eu tô explorando o meu cliente. Sim. Né, sendo que na verdade não é, né, até a mão de obra dela é um custo do produto. Claro, é, é tempo, né, assim? Exato, que tá sendo gasto. E depois de colocar a mão de obra, aí sim ela joga uma margem de lucro pra ela continuar rodando o negócio e conseguir ganhar a escala, né, pro negócio. O canal mais fácil de me achar é no Instagram, é arroba patimônica, lá tem muito conteúdo gratuito. E o meu canal no YouTube também, que tem muito conteúdo por lá também. Perfeito, a gente já vai deixar anotadinho aqui pra todo mundo entrar em contato com você. Obrigada, achei muito legal você dar essa força, viu, pras artesãs, muito legal mesmo. Valeu pela conversa também. Obrigada a você, Mira. Um beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau. Um beijo pra você, Pathy, muito obrigada por ter gravado com a gente. E olha, vamos nos valorizar, né? Eu acho que tem muito disso também. Você que é artesã, você que faz alguma coisa na sua casa, não é porque você faz na sua casa que é uma coisa simples, que é você quem faz ali manualmente, que isso não tem valor. Pelo contrário, lembre-se daquilo que eu sempre falei, quando você está fazendo alguma coisa com a tua energia, aquilo é um produto exclusivo, único, ninguém vai fazer igual. Então isso tem que ter valor sim, tá bom? Então, vamos lá.